Música Eu sou de Paranaguá, nasci e cresci aqui. Uma cidade onde muitos não acreditavam que pessoas podem chegar a lugares maiores. E eu estou no maior evento do mundo hoje, pude mostrar para Paranaguá que cada um pode chegar aonde quer. Muitos não acreditam na minha mão, até sentirem o primeiro soco. O último adversário foi o Rob Fontes, e me senti muito bem, e a torcida me levantou, me empolgou bastante para que eu viesse e desse o meu melhor. A torcida de Stone, Lydeca! Esse meu camp foi um dos melhores camp que eu fiz, por ter acabado de lutar e já em seguida estar lutando de novo. Então não deu nem tempo do meu corpo relaxar, então eu estou vindo muito forte, muito preparado. Eu venho treinando todas as modalidades, tanto Jiu-Jitsu, Wrestling, Boxe, Muay Thai. Eu tenho capacidade de lutar qualquer um, o que vem eu vou estar pronto. Eu subo ali para dar o meu melhor. Na piscina é um treinamento mais funcional, um relaxante mesmo para desestressar um pouco a cabeça, tirar um pouco aquele foco da dieta, dos treinos pesados. É muito importante, tanto no meu físico, tanto no meu psicológico. O Mcdonald é um cara muito duro, um cara bom, mas ninguém é invencível, então imagina essa luta, nós dois trocando porrada ali no centro do octógono. Com certeza eu vejo a minha mão entrando aí na linha de cintura dele e terminando no queixo. E eu consigo impor muito melhor no meu jogo, com caras mais altos, e ele tem a altura ideal. Creio que essa é a brecha aí que eu vou buscar o nocaute. Essa é uma oportunidade que eu posso hoje mostrar para o mundo que eu sou um campeão. que eles vão me ver muitas e muitas vezes em um man-event, mas com a cinta na cintura.